O que acha A gente viveu Eu e você Foi lindo Mas tudo se perdeu Quem de nós dois Tem culpa Eu jurei te amar Pra sempre te amar A vida Que lindo, gente Mas eu me perdi Eu te perdi E hoje estou só Naquel Teixeira O que a gente viveu Eu e você Foi lindo Mas tudo se perdeu Quem de nós dois Tem culpa Eu jurei te amar Pra sempre Pra sempre A vida inteira A vida inteira Vai Não esquece Sim, eu aceito Sim, eu aceito Desse destino Desse destino De não ter você Mas o meu coração Ainda em se sentir Eu quero O que a gente viveu Eu e você Desse destino Desse destino Eu e você Eu e você Desse destino Desse destino Desse destino Desse destino Desse destino Em se sentir Você Desse destino Você Que Se� destino Obrigado.